Olá, começamos agora mais um Bom Dia Entrevistas e hoje vamos conhecer o segundo colocado que ficou entre os top 10 do Festival de Curta-Metragem, promovido pelo TikTok em parceria com o Festival de Cinema de Gramado. Em minha companhia, Cassiano Zanella, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me receber aqui. Cassiano, para a gente já começar, para o nosso telespectador também já conhecer você e o seu trabalho. Como que surgiu esse contato com o cinema, com a produção? Então, desde que eu comecei e fui fazer faculdade, eu estava procurando um curso nessa área. E aqui na região a gente não tinha muitos cursos relacionados às artes visuais, audiovisual, então eu fui fazer publicidade de propaganda e lá eu conheci estúdios de vídeo, então eu acabei me especializando mais nessa área. e mais tarde fui buscar uma especialização em cinema e fui fazendo outros cursos livres de roteiro, de fotografia, de direção, para complementar essa formação extra, né? E aí surgiu agora, então, essa experiência para você que foi participar desse festival de curta-metragem. Conta para a gente como é que foi a produção, né? Até mesmo porque a gente está falando do Sônico, né? Como é que foi isso? Por que do nome? Como é que foi essa experiência para vocês? Sim. Na realidade, em 2020, durante a pandemia, eu já tinha me desafiado a fazer um curta de quarentena, né? Que foi o afasto. Então, eu na minha casa, de madrugada, tentando sintetizar o momento que a gente estava passando e era uma reflexão sobre a nossa sombra. Nossa sombra está sempre com a gente, nos acompanhando, então eu transformei ela num personagem e trabalhei em cima disso. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Como é que eu poderia ir além nessa reflexão, nesse experimento? E eu pensei, bom, tem outra coisa que não sai de perto da gente, que é as nossas vozes da consciência, né? Então, sempre falando coisas, às vezes em tons mais imperativos, às vezes em tons mais de ajudar mesmo. Então, eu quis fazer um curta que falasse sobre isso, sobre essa voz que não silencia nunca. E aí, por isso, surgiu o Sônico, que eu fiz da mesma forma que o afasto. Foi na minha casa, ali, com meus próprios equipamentos, né? Sem equipe só, usando ali o que eu tinha à disposição ali. E como é que foi a questão de tempo para você produzir, né? Tinha um prazo estipulado? Como é que foi essa questão? O prazo foi muito curto. Se eu não me engano, foi assim, dez dias eles deram, assim, de prazo. Só que já era uma ideia que eu estava trabalhando, não tinha ainda começado, faltava o prazo, né? Quando a gente tem um prazo, a gente começa a se mexer. E aí, eu disse, não, vamos parar aqui, vamos usar, de novo, madrugadas e fazer e tal. E depois sonorizar, que é uma outra parte que eu gosto também de pensar. O filme trabalhava com sons, né? Essa parte de... Então, vamos tentar trabalhar isso de uma forma mais imersiva, porque as pessoas vão estar ouvindo... Não vão estar no cinema, elas vão estar no fone de ouvido delas. Então, como é que a gente trabalha também essa experiência binaural dos ouvidos, né? Também, 360. Isso foi importante também. Porque, geralmente, a gente está sempre preocupado com a imagem, né? Com resolução. E o som fica um pouco descanteado, né? Então, eu quis também trabalhar um pouquinho nisso. E falando dessa experiência voltada para o curta no formato TikTok, né? A gente estava comentando antes, como é que foi esse novo passo para vocês, assim? Como criadores de vídeo e cineastas, a gente está sempre acompanhando a evolução da tecnologia, a evolução da linguagem cinematográfica. Mas aí, com o advento dos smartphones, onde a proporção de tela muda, né? Formato 9x16, formato 1x1, parece que restringia, né? Restringia o quadro, restringia o campo. Mas aí, depois, a gente começou a ver que talvez não. Talvez depende muito da proposta, né? Então, é um formato que você consegue priorizar bastante o corpo humano, né? Por causa da dimensão. E, claro, você pode usar as suas limitações também a seu favor. Então, agora, a gente está experimentando ali. Está fazendo até poucos experimentos em ficção nesse formato. Geralmente, são formatos onde a publicidade já avançou mais, formatos onde você já precisa usar na rede social, né? Então, às vezes, você tem que fazer um filme em 16x9 e depois fazer um crop em 9x16 para o Instagram, para o TikTok. E o TikTok, eu acho que é uma ferramenta que, para além das dancinhas, para além dos memes, é uma ferramenta muito legal para criadores, porque ela tem recursos de edição que são muito sofisticados, que você só tinha em programas de edição bem caros. Eles já colocam à disposição ali. Então, você vê gente que nunca teve contato com isso tirando de letra, fazendo coisas que o cinema demorou décadas para desenvolver, sabe? E fazendo ali, tipo, uma tarde, vídeos de dois minutos, sabe? Então, está começando também a ter essa nova geração de, quem sabe, cineastas que começaram ali. Que o TikTok foi o primeiro contato, né? Com isso. Eu tive, acho que o meu primeiro contato foi o Windows Movie Maker, que era um programa bem básico, assim, né? Que tinha pouquíssimos recursos e olha o que essa galera já está tendo, né? Coisas muito mais avançadas. Há alguma ideia, algum projeto futuramente de continuar com esse formato vindo de você, assim, novos trabalhos que sigam essa ideia? É, tem. A ideia é de ter mais coisas mais periódicas, né? Não só quando tem festival, né? Então, estou pensando em algumas coisas, assim, para continuar na plataforma. E a questão do formato, ela é interessante também. Eu não quero me limitar a um formato só. Então, assim, eu faço filmes em 16 por 9, janelas de widescreen, mais focadas também para janela de cinema, como é o Notas Abissais, que é o filme que a gente lançou em janeiro, aqui em Erechim, que ele tem um aspecto cinematográfico. Então, ver o filme no cinema foi muito bom também para presenciar aquilo, né? Na tela. O novo que eu estou para lançar, que é o FM, a gente também usou o formato no aspecto de cinema mesmo. Era uma ficção científica. Mas esses para TikTok, que eu pretendo fazer em breve, eu quero priorizar a questão... Não é um formato que você consegue priorizar tanto a composição de quadro. Mas talvez ali você tenha um ganho de roteiro, você tenha um ganho de som. Então, você consegue trabalhar outros aspectos que talvez ficariam despercebidos se você trabalhasse em uma outra janela. Cacero, para a gente encerrar, então, me conta como é que foi essa experiência para você em estar representando a região, né? Num festival, ficar entre os top 10. Eu nem estava sabendo. De repente, o Luiz, né? Que também passou, ele me manda... Meu, tu viu o que a gente passou? Eu disse... Não, não vi. Aí eu fui olhar e realmente, né? Tinha o top 10 de todos os vídeos do Brasil. Estavam lá os nossos lá. Eu disse... Gente, que bom indicativo, né? Porque uma queixa que eu tinha aqui da região é que tinha muito pouca gente fazendo audiovisual, né? Fazendo cinema, contando histórias nesse formato. E, de repente, ali tem dois curtas disputando nacionalmente um prêmio, né? Num festival tão importante que é Gramado. E eu acho que é muito bem-vindo, assim. Eu acho que isso também serve de inspiração para toda uma galera que está começando, que está estudando agora, que não tinha referências também de pessoas e de filmes feitos na região, né? Eu acho que, de três, quatro anos para cá, a gente conseguiu fazer pelo menos uns cinco, seis filmes aqui na região que estão circulando, né? Alguns já foram apresentados, outros estão para estrear, né? Eu mesmo fiz, nesse período, fiz três filmes. Então, assim, eu acho que isso também serve de inspiração e de referência para quem está começando. Ah, tem gente fazendo, eu posso também fazer, sabe? A tecnologia está à disposição ali, então, assim, você pode começar com o que você tem, né? Eu fiz esses filmes, pouquíssimo recurso, fiz com celular, fiz com... Então, assim, não é um limitador, né? Não aprisiona ninguém, pelo contrário. Acho que a criatividade ali, ela reina no sentido de você experimentar todos os seus recursos, experimentar o seu olhar, experimentar a sua técnica. Todo mundo tem algo a dizer, tem um ponto de vista sobre algum assunto. E acho que os formatos estão ali, né? A gente veio da foto, agora a gente está entrando no vídeo. Então, assim, infinitas possibilidades ali de se criar e de se contar histórias. Possibilidades e oportunidades para todos, não é mesmo, Cassiano? Verdade. E vamos ver o que vem por aí, né? Ainda é tudo muito novo. A gente está ainda conhecendo a plataforma, conhecendo também formatos e linguagens. Tudo muda muito rápido, né? Então, a gente está ali, né? Então, tá joia, Cassiano. Nós agradecemos a tua participação em conversar com a gente aqui no Bom Dia Entrevistas. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado. É isso aí. Hoje a gente encerra mais um Bom Dia Entrevistas. E se você quer rever esse ou outros programas, acesse tvbondia.com ou também jornalbondia.com. Até mais! Bom Dia Entrevistas. 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 Bom Dia Entrevistas.